Esse biscoito tá muito gostoso Que delícia que tá Ai eu quero também o meu biscoito Eu vou te dar mais leite Ai eu quero usar leite Que delícia que tá tudo isso Laja que barulho é esse Tá todo mundo cantando Que que tá acontecendo Será que a gente tá sendo roubado Ah não de louco não Deixa eu ver Ué o que que tá acontecendo gente Tô uma gritalhada Calma pessoal calma Que que é isso Tá todo mundo Explicado eu tenho um aviso Não 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 Tá sendo procurada Laja uma criminosa Olha Não é aquela gata que a gente vai assistir o desenho dela hoje É a Angela Amandinha Não é do mal por que que ela tá sendo procurada Hum não sei De duas uma Olha em doido Os filhos estão doidos Mas eu acho que os filhos estão doidos Tem até uma placa ó Deixa eu ver Não saiu de casa Deixa as portas fechadas E janelas também Pra que gente Isso é uma gatinha fofinha Ela não faz nada Eu acho Que a polícia tá procurando por ela Laja E a polícia que deixou essa mensagem aqui ó Pra gente não sair de casa A gente já tá do lado de fora Ixi Mas por que que ela ia fazer mal pra gente Ela tá vindo Quem sabe de alguma coisa Eu acho que esse povo tá é doido É tudo mentira isso daí Não, não, não Eu quero ficar na minha casa Vou brincar daqui a pouco E a gente vai assistir o desenho dela hoje à noite Que legal A gente vai Ela não é do mal Ela é super do bem Super fofinha E a gente vai ter que esperar nossos pais saírem Pra trabalhar Pra gente assistir escondido Sim, porque a gente não pode ficar sempre assistindo desenho Então a gente precisa esperar isso aí E o desenho da Angela é proibido para as menores E a gente é menor Mas a gente vai assistir Vamos E não vai acontecer nada Quem que vai impedir a gente? Ninguém Ah, enquanto não é noite Eu vou lá fazer meu dever na escola Laja da creche Na verdade Porque tem um monte de coisa pra fazer No meu computador Eles já foram Eles já foram Lais O papai amor E foi embora Agora podemos assistir o nosso filme Eba Olha Não, não quero esse canal não Coloca aí o filme Da 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 Talking Angela Pra gente poder assistir Nossa, eu tô ansiosa Ah, deixa eu ver aqui Se vai Eu não tô conseguindo Olha só Ai Pô Esse aqui é o filme da Talking Angela Vai começar então, hein Vem, vem Senta aqui Ai, só faltou uma pipoca Ó Amandinha Eu não achei esse filme Tudo bem Eu achei Ah, você não gostou? Ah, eu achei ele Mas eu sei lá Bem esquisito Que barulho é esse Laja Que isso? Eu achei que era você Não é o sofá Laja, olha pra trás Amandinha Oi, vocês gostaram de mim? Eu vim pra brincar de pega Pega com vocês Ah 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 Corre Corre Pronto Pronto A gente vai Pronto A gente vai Pronto A gente vai Já sei Você é a nossa cabana Corre pra cabana Corre Tá lá, tá lá dentro Tá lá Volta e aqui Não corram Eu só quero brincar Pronto Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta E agora O que a gente faz? O que a gente faz? Eu não sei A gente vai Fecha essa porta Pronto Agora ela vai Ela saiu da TV E tá na nossa casa É por isso que os vilões Estavam gritando Ai A gente não devia ter assistido Aquele Não A gente não devia ter deixado As portas sem tábuas Sem proteção Por isso que a polícia Mandou trancar tudo É verdade A gente tinha saído E voltou Agora ela vai pegar a gente Ela tá A gente tá toda engregada Ainda mais porque A gente desobedeceu Assistindo um filme Proibido Ai Eu falei que não era Uma boa ideia Foi você que deu a ideia Eu coisa nenhuma Você falou que queria Porque ela era fofa Mas você que ligou a televisão Tá A gente vai precisar agora Proteger essa casinha Você lembra que Aqui tinha umas coisas Que a gente brincava Vamos procurar É verdade Olha Já achei uma arminha Nossa Aqui tem arminhas Amandia Eu achei muita arminha Aqui Eu vou pegar Ah Eu vou pegar aqui também Nossa Ainda bem que a gente tem O nosso casebrezinho Tem Ai Aqui Laysa Tem aí Nossa Amandia A gente vai ter que fazer Uma base Quando a gente Brincava de base Ainda bem que a gente Guardou tudo aqui Sim Tá tudo aqui Olha só Tem as nossas picaretas Ainda Tá tudo Sério Aham Ai que legal Vou pegar aqui também Tá lá Então vamos aproveitar Que ela tá lá dentro Da nossa casa Nossa a gente perdeu Nossa casa Ela invadiu Tá tomando puta Não ela não invadiu não A gente vai pegar De volta aquela casa Sim a gente precisa Proteger E não podemos Deixar o papai e a mamãe Chegar e encontrar ela lá A gente tem que dar um jeito Ai mas o que a gente Vai fazer Ela vai vir pra cá Com certeza Ela vai Ela deve estar sentindo Nosso cheiro Ela vai vir atrás da gente Ficou perfeita Amandinha Agora a gente Sobre Ela tá Ela tá Lá dentro da nossa casa Ela deve estar procurando a gente Ai se ela deitar na minha cama Ela vai ver Essa ela comendo Se ela tomar meu leite Eu vou arrebentar Ela doidinha Quer dizer Ela vai Um beijo carinhoso Nela Vai Nessa Põe a placa Que beijo carinhoso Que é Eu vou dar Eu vou pegar isso aqui Nessa Eu vou fazer Pau 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 Pé 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 Ela vai virar um gato Eu acho que isso daqui Tá muito seguro Dá pra me ver daqui Olha Tem até umas placas Para Pronto Ela tem pra ela parar Eu só não sei se ela vai obedecer Lá 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 Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Droga Essa não tá vindo Ai meu Deus Ela tá vindo É agora É agora É agora É agora Agora eu vou ficar escondida aqui Atrás dessas caixas E você vai Eu vou ficar aqui vigiando Não Você vai me ajudar aqui comigo Falar como que foi O que Eu tenho medo de gato Olha só Não é hora Pra borrar a fralda Viu Ai Já tava Tota borrada Eu tô vendo você Eu tô ouvindo o barulho dela Eu também tô Ela chegou Não Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Cadê Cadê ela Ela tá ali 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 Ai eu tô vendo a orelhinha dela Tá Eu tô vendo o rabo dela Na hora que eu abrir A gente Sai correndo E sai correndo Atira Isso Vamos tentar entrar dentro de casa Tá bom Pode atirar em mim Eu vou morrer Mas eu vou voltar Eu sempre volto Nossa Você não lá Você derrotou ela Mas ela vai voltar Ela falou que vai voltar Eu acho que a gente derrotou Um clone dela Ela deve ser Ai Ai meu Deus Fica aqui Entra Ela não era a verdadeira Abre aqui Ai meu Deus Ela tá ali Ai meu Deus Ela tá ali ainda Sai correndo Sai correndo Sai correndo Ela sumiu Ela sumiu Tranca aqui a porta Sai correndo Aqui ó Deixa eu trocar Mas a gente precisa Proteger a nossa casa Tá todo mundo Com as casas protegidas A nossa é a única Que tá aberta Já sei Olha a gente já fechou tudo Vamos lá Pra salinha Vamos então Aqui Tá Aqui Tem que trocar as portas As portas Isso fecha tudo Aqui tá fechado Já fechei A gente precisa pesquisar Como que derrotar ela Porque ela com certeza Vai voltar pra pegar a gente Com certeza Então vamos pesquisar QueCH! Droga Tchau Lets D Effox D Tchau Tchau Tem que bullet Tchau 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 Tchau